A Rota do Oriente continua sua jornada em busca dos países árabes menos conhecidos. Neste programa, vamos conhecer a República Islâmica da Mauritânia. Situada no noroeste africano, o país está situado na região do deserto do Saara e possui pontos turísticos tanto no deserto como na costa do Atlântico. Sua independência em relação à França foi declarada em 1960 e hoje o país luta para passar uma imagem internacional positiva de seu turismo e da garantia de segurança para os visitantes estrangeiros.